Atenção para a notícia, policiais militares de Irajá e do batalhão de choque imobilizados para mais um combate ao crime organizado. Na ação, Morro do Chapadão no alvo da polícia em Costa Barros. Teve tiroteio e correria, Jackson Silva e Felipe Aguiar acompanharam exclusivo para o Brasil, Gente Rio, o trabalho de todos os agentes dentro da comunidade para encontrar um traficante conhecido como Fiel. De Fiel não tem nada, hein? Na tela, vai, solta o VT! Polícia Militar em ação. Homens do batalhão de Irajá e do batalhão de choque imobilizados para mais um combate ao crime organizado no Rio de Janeiro. A equipe do Brasil Urgente acompanha esta mega operação com exclusividade. O comboio parte para o Morro do Chapadão em Costa Barros, com apoio de dois veículos blindados e de policiais do grupamento tático motociclista. A comunidade é uma das mais violentas da zona norte da cidade. Logo no acesso, os PMs enfrentam a resistência de traficantes. Tiro! Traficantes atiram contra os policiais do batalhão de Irajá. A polícia é obrigada a revidar para se proteger. Os policiais avançam à procura dos bandidos, que correram para a parte alta do Chapadão. No caminho, barreiras de ferro e concreto usados como barricadas. Carros são parados e revistados. A equipe avança. Essa é a parte mais alta do Morro do Chapadão. A gente vê aí um carro sendo parado pelos policiais e sendo revistado. Outras viaturas chegam para dar apoio. Os policiais seguem à procura dos criminosos. Deste ponto, conhecido como Javatar, os PMs encontraram uma mochila com cocaína, crack e um revólver. Os entorpecentes foram abandonados na mata durante a fuga dos traficantes. Aqui, os policiais traçam uma nova estratégia, já que os bandidos têm uma visão privilegiada daquele morro, que também faz parte do Chapadão. O objetivo é enfraquecer o tráfico e evitar que tenha confronto. A equipe prossegue por vielas e vasculha outros pontos na mata. Em pouco tempo, mais drogas são apreendidas. Na localidade, conhecida como Job, os policiais acharam outra mochila com mais drogas. Foram apreendidos xerinda loló, caderno com anotações do tráfico, além de cocaína e crack. Um dos objetivos da operação é prender o traficante, conhecido como Fiel. De acordo com informações do Serviço Reservado da Polícia Militar, o bandido teria assumido o comando desta região após a prisão do traficante Nando Bacalhau. A PM determinou a ocupação do Morro do Chapadão para trazer paz para os moradores. O criminoso, também conhecido como FU, aparece nesta foto cedida pela polícia. Ele está ao lado de outro traficante que morreu em confronto em maio deste ano. Ele vem a ser filho do traficante FU do Morro da Mineira, que atualmente se encontra preso no presídio de segurança máxima em Porto Velho. É covarde, participa também de roubos de carro na região. Segundo a polícia, FU é namorado da irmã de Luiz Fernando Nascimento, o Nando Bacalhau, ex-chefe do Morro do Chapadão. Nando Bacalhau foi preso no início deste mês em São Paulo. Ele estava acompanhado do comparsa Saulo Cristiano Oliveira Dias, que seria o segundo da hierarquia do tráfico na comunidade. Agora a polícia conta com a participação da população para prender outros criminosos. A gente recebe diversos e-mails, diversos telefonemas, várias prisões têm sido feitas baseadas nessa interação que temos aqui com a população da Pavona, Irajá, muito importante. O comandante está determinado, está obcecado, vai partir para cima, vai sufocar, vai estrangular, não vai deixar mole não. E a polícia tem que trabalhar assim, focada, determinada, não pode cansar. É jogo de gato e rato, amigo. Tem que partir para cima agora. Minha preocupação sempre é em relação aos moradores, porque evidentemente o morador sempre fica, o cidadão de bem, na linha de fogo cruzado. Mas evidentemente, pelo menos graças a Deus, hoje nada aconteceu e tomara que nunca aconteça. Que as pessoas saiam ilesas, que as pessoas de bem sempre sobrevivam a esse estado permanente de guerra. Tia Oliveira, direto da Pavuna, delegacia, fala comigo, Tia. O Tia estava me falando da abertura do programa, sobre essa questão do carro clonado. Não é isso, Tia? Boa tarde mais uma vez, meu amigo. Cadê você? Põe na tela. Oi, Tia. Pois é, Fábio. Estamos aqui na frente da delegacia da Pavuna, na zona norte do Rio de Janeiro, mostrando essa viatura da Polícia Civil. Quer dizer, na verdade, uma quase viatura. Ela foi encontrada pelos policiais militares do batalhão de choque no finalzinho da operação que o Jackson Silva com o Felipe Aguiar acabaram acompanhando ali no Morro do Chapadão. Foi na localidade conhecida como Favela Chico Mendes, atrás ali do condomínio Vilagem. Dá só uma olhada o que os traficantes estavam fazendo. É um clone quase perfeito de uma viatura da Polícia Civil. Assim, à luz do dia, até parece que o brasão aqui em cima do capô está meio grosseiro, meio desfocado, mas à noite, certamente, qualquer cidadão comum poderia ser parado numa possível falsa blitz. Agora, os detalhes são os seguintes. A placa dessa falsa viatura, ela existe. Ela é de um carro oficial da Polícia Civil. Acabou sendo clonada e colocada aqui para dar um ar de autenticidade. A polícia já sabe que, além desse veículo aqui, um outro também estava sendo preparado pelos traficantes e eles foram roubados recentemente, um na Baixada Fluminense e o outro na região serrana do estado. A perícia já faz o trabalho para tentar identificar possíveis impressões digitais dos criminosos que possam ajudar nas investigações e na identificação desses traficantes. Agora, o que mais espanta é que essas viaturas poderiam ser utilizadas, inclusive, para resgate de criminosos em delegacias. Já que não é novidade para ninguém, as camisas da Polícia Civil são fartamente falsificadas pelos bandidos. E agora, eles partiram para o passo seguinte, que é a clonagem de viaturas da Polícia Civil. Essa viatura, ou melhor, essa falsa viatura foi encontrada no Morro do Chapadão. Agora, não foi a única operação que foi feita hoje pela manhã. Ao meu lado está o Coronel Paulo Roberto, que é o comandante do batalhão de Rocha Miranda, que vai contar para a gente uma outra operação que foi feita no Morro Faz Quem Quer. Boa tarde, comandante. Como é que foi essa operação? Bom, essa operação iniciou-se por volta de 4 horas da manhã, com o objetivo de prender elementos envolvidos em tráfico de drogas e outros tipos de delitos que a gente pudesse encontrar. E a gente teve êxito em conseguir prender 7 elementos. Outros dois foram baleados em confrontos com a polícia, foram socorridos devidamente, conforme a lei. E ainda tivemos o sucesso, o êxito, de encontrar o local onde servia de indolação para a droga. E conseguimos ainda apreender duas máquinas de última geração, prensas e outros materiais, além de apreensão de pistola, de farta quantidade de droga, mais de mil ampolas de cocaína. Ou seja, uma ação pontual e com muito sucesso. Ou seja, durante pelo menos algum tempo, os traficantes não vão ter como fazer o refino dessa droga dentro da favela. Exatamente. E essa é a missão da Polícia Militar. A gente tem, por objetivo, por missão, proteger a sociedade. A gente sabe que esses elementos, quando atuam nessas comunidades, além de cometer esse tipo de delito, eles acabam colocando a comunidade, cerceando a liberdade dessas pessoas e subjugando-as. E a nossa missão é impedir que isso aconteça. Sábio. Comandante, muito boa tarde para o senhor. É um prazer tê-lo aqui conosco hoje no programa. Um grande abraço. Prazer é meu. Parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho desenvolvido pela sua equipe. Agora, a gente sabe que esses cuidados todos começam, enfim, dentro do batalhão, com o serviço da P2. Enfim, todo mundo trabalhando em conjunto, né? Para que essa operação possa ter êxito. A gente sabe que há um monitoramento, há um rastreamento, há um mapeamento da área antes das suas equipes entrarem nessas comunidades, né? Tudo isso é feito de maneira cautelar, com logística, enfim, etc e tal. Mas eu pergunto ao senhor hoje, né? Pela forma com que esses traficantes atuam, qual tem sido a sua principal dificuldade, comandante? Qual tem sido o seu principal obstáculo na hora de colocar as suas equipes dentro dessas comunidades, comandante? Mais uma vez, boa tarde. Obrigado pela sua presença no Brasil, gente em Rio. Eu que agradeço. Na realidade, antes do início de cada operação, a gente conversa com nossos policiais, são policiais valorosos. E a gente tem o entendimento de que não importa quantos elementos venhamos a aprender, se um inocente for baleado, tiver a sua vida ceifada. Então, a grande importância pra gente é, em primeiro lugar, a preservação da vida de pessoas inocentes e até mesmo do elemento armado, porque a nossa missão é proteger a vida. Então, se ele reagir de alguma forma, a gente vai repelir de acordo com a lei. A prova disso é que os dois elementos baleados foram socorridos pro hospital. E o sucesso disso é não ter nenhum inocente baleado e ter o sucesso ao final. Então, o nosso sucesso é, além da apreensão, em primeiro lugar, a vida. Então, quando nenhum inocente é ferido, isso nos alegra bastante. Esse é o êxito que a Polícia Militar tem como objetivo. E a gente conversa, os policiais vão de forma técnica, entram nas comunidades. A gente tem todo um treinamento com relação a isso. O 9º Batalhão tem uma experiência, uma vivência de muitos anos, em que a gente deparava com situações infelizes. E isso nos serviu pra que nós possamos hoje atuar de forma mais tranquila, uma forma técnica, de forma a preservar a vida. Sem dúvida alguma, comandante, é necessário muito controle emocional acima de tudo. Agora, o senhor tem alguma informação mais contundente a respeito desse fiel, desse bandido que está sendo procurado, característica, modo operante? Só pode contar mais um pouquinho sobre esse bandido pra gente? Até pra gente poder anunciar aqui e deixar a população avisada para ligar para o disco de denúncia 2253 1177 para dar informações à Secretaria de Segurança para que o senhor possa atuar e localizar esse traficante quanto antes, hein, comandante? Bom, a gente tem recebido várias denúncias da população. A gente conta justamente com isso. Sem a nossa sociedade nos ajudando, a gente não chega a lugar nenhum. A polícia precisa da sociedade e vice-versa. Agora, a questão desse elemento, a gente procura não passar essas informações ao vivo, até porque as formas com que chegam as nossas informações, os procedimentos que nós tomamos com relação a isso, ainda a gente mantém sob sigilo, para que a gente possa ter um êxito futuramente de pegar não somente esse, mas outros elementos que atuam na nossa área. Por isso, a população pode ter a tranquilidade e a certeza de que a gente está trabalhando, está procurando levantar dados de que esses elementos não podem ficar atuando, não só na área do 9º Batalhão, mas de todos os nossos batalhões que são de mediação, que fazem fronteira conosco, do 2º CPA. A gente tem o apoio do Comando da Corporação e da Secretaria com relação a isso. Então, a gente sabe que é um trabalho difícil, mas a gente tem conseguido exercer com êxito. E, nesse momento, eu só peço ao amigo que entenda, e à população, de que a gente tem informações sim, podem passar mais informações ainda, e nosso objetivo vai ser alcançado. A gente precisa da sociedade e a gente conta com ela. Comandante, eu quero deixar muito claro aqui para o senhor que o espaço é seu, o espaço é da lei, o espaço é da Polícia Militar. Estamos aqui à sua inteiríssima disposição para o que der e vier. Viu? Estamos aqui à disposição mesmo. Eu sei disso. Agora, muito se falou, comandante, muito se falou a respeito dessa questão do Chapadão, de que o Chapadão virou o bunker do tráfico de drogas, depois da tomada do alemão. O que é o Chapadão hoje, em nível para o tráfico de drogas, comandante? E também dessa preocupação da polícia em relação ao mesmo? Bom, o Chapadão, ele faz parte da área do quadrajão do primeiro batalhão, o batalhão de Irajá, que tem atuado bastante também, o comandante, o coronel Sarmento, tem atuado bastante nesse combate. Mas são batalhões fronteiriços e que um dia fez parte também da área do nono batalhão. Então, a gente conhece de muito perto esse problema. Na realidade, é mais uma comunidade que tem apresentado alguns problemas, mas a gente tem atuado, a gente tem procurado junto em prorações conjuntas. O batalhão de choque hoje demonstrou nesse apoio, essas unidades especializadas, tanto na área do 41 quanto na área do nono, que eles estão sempre nos ajudando, nos apoiando, como o BOPE também. Enfim, a gente tem uma corporação inteira se juntando, se unindo, buscando forças para a gente poder proteger a sociedade. Isso que é mais importante. A população tem que entender que qualquer território pertence ao Estado, não pertence a elementos, a marginais, pertence ao Estado. E a nossa missão é retomar todo e qualquer território que porventura esteja sob domínio de qualquer tipo de meliante. Então, esse trabalho a gente tem feito, vamos continuar fazendo. Então, o que eu passo à população é isso, independente de ser chapadão, se for, faz quem quer, ou qualquer outra comunidade de outra área, a Polícia Militar está atuando sempre em conjunto. A gente trabalha enviando efetivos para apoiar outras unidades, tudo em prol da nossa comunidade, da nossa sociedade. Olha, comandante, é muito importante a gente ter um depoimento da sua postura, dizendo categoricamente que o território pertence ao Estado. A população tem que ter essa consciência de que tráfico de drogas não manda absolutamente em nada. Quem manda é o Estado, é a Constituição, é o Estado de direito. E a Polícia Militar não só faz esse serviço hoje aqui, como também muito se preocupa com a relação do desvio de conduta dos seus mesmos, para que se possa fazer um trabalho ainda mais de excelência. Não é isso, comandante? Exatamente. E eu costumo dizer o seguinte, a sociedade não tem opção, ela tem que confiar na polícia. A polícia, ela é o braço armado do Estado para proteger a sociedade. Então, nós estamos aqui para servir a sociedade, então ela tem que confiar em nós. E a gente tem mostrado pelas nossas atuações, pelo que tem acontecido nos últimos tempos, de que a gente está do lado da sociedade. Porque nós também somos cidadãos. A gente está fardado nesse momento, mas no momento que a gente está com a nossa família, nós estamos com nossos familiares, a gente também passa para o lado do cidadão, que não quer ser submetido a nenhum tipo de ação, de nenhum tipo de meliante. Então, a sociedade tem que confiar na gente, eu sei que tem confiado, e essa parceria é o resultado do nosso sucesso. Comandante, daqui para frente, evidentemente não quero que o senhor trace aqui os seus planos, mas quais serão os próximos passos, em nível daquilo que o senhor possa dizer para a gente, e falar para as pessoas também que moram nessa região, para que fiquem tranquilas, para que fiquem certas, de que a polícia hoje não é mais aquela polícia reativa, aquela polícia que usa arma como a sua primeira natureza. É passível também da gente fazer com que as pessoas entendam, acima de tudo, obviamente, que a polícia hoje usa a inteligência como a sua primeira arma, como qualquer outra grande polícia, de qualquer outra grande região, de qualquer outro grande país, não é, comandante? Não, é verdade. A gente tem buscado, a todo momento, treinamentos para a gente poder atuar com técnica, como eu falei anteriormente, e a polícia, ela tem provado, até pelos índices de criminalidade, que o trabalho está sendo bem feito, a redução gritante do número de letalidades violentas, inclusive com a questão de autos de resistência. Então, o policial, ele hoje está se conscientizando que a arma é para proteger a sociedade, conforme a lei prevê, a proteção a si e a outrem, as pessoas de bem. Então, isso que é importante. Então, a gente tem procurado, é só verificar o número de imaginários que são socorridos após uma troca de tiros, e a gente tenta fazer o que a lei prevê. E, com isso, a gente tem o apoio da sociedade. A gente está para proteger a vida, como eu falei também anteriormente, do cidadão de bem, e se o elemento, porventura, reagir a qualquer tipo de abordagem policial, a gente vai reagir dentro da lei, mas sempre de acordo com aquilo que é previsto. Nada é exacerbado. O policial militar não está aqui para fazer a justiça com as próprias mãos. Existem órgãos que possuem essa incumbência. Não somos nós. Sem dúvida, comandante. Agora, uma outra questão também. As duas questões, são questões que me preocupam muito. Eu divulgo muito isso aqui no programa. As pessoas escrevem, falam, Fábio Barreto, mas, olha, aquela situação está assim, está certo e tal. Então, as armas hoje, comandante, que estão nesses morros, nessas localidades, esse arsenal poderosíssimo na mão desses traficantes. E uma outra coisa também que me preocupa muito, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse assunto também, sobre a questão da maioridade, a questão desses menores de idade, que estão cada vez mais indo para o tráfico de drogas. O próprio secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, já falou isso abertamente, já manifestou essa preocupação, já alastrou essa questão toda. Essa questão do menor de idade no tráfico, comandante, e, consequentemente, esse poderio bélico na mão desses bandidos. É, nessa questão da maioridade penal, em primeiro momento, eu lamento, né, a gente vê jovens com a idade tão pequena já entrando no mundo do crime. Isso nos afeta também. Não há como nós nos colocarmos numa condição de não levar isso em consideração, de achar que isso é normal. Não, não tem. Isso nos afeta. Às vezes, a gente vê crianças, até com a idade de filhos, que às vezes nós temos, isso nos afeta. E a gente tem observado também, e principalmente na questão das UPPs, quando a gente vê aquelas crianças que hoje começam a ter os policiais como sendo suas referências, seus ídolos. Isso nos dá uma estimativa, nos dá um desejo de ver um futuro melhor. Então, nessa questão especificamente da maioridade, eu acho que a gente tem caminhado, logicamente, para o lado certo. É tentar fazer com que esse menor, essa criança, não veja mais o marginal como sendo seu ídolo. Isso já é um grande avanço. Na questão daqueles que hoje já compactuam com o crime, a gente lamenta. Realmente, a gente tem visto jovens muito novos já no mundo do crime. Evidentemente que a gente, às vezes, fica um pouco... Não vamos colocar que a gente fique um pouco triste, mas a gente percebe que alguns elementos que acabam incidindo e efetam trocas de tiros conosco são uma unidade muito baixa e, às vezes, a legislação não prevê essa questão de punição mais severa. Mas eu sei que tem os órgãos já que estão estudando isso. nossos legisladores têm acompanhado isso. Isso não me compete, mas, logicamente, a gente deseja que tudo seja em virtude de uma coisa melhor para a sociedade. A sociedade, assim, entender que a maioridade penal tem que passar para 16 anos, que é essa grande questão, em algum momento isso vai chegar. Mas é aquilo que eu falo. Primeiramente, desejar que os nossos jovens não entrem no mundo dos crimes, no mundo das drogas. Isso que a gente deseja, ter um futuro melhor. Eu acho que é a esperança, sim. A gente tem que acreditar que o futuro vai ser melhor. Com relação a esse armamento, hoje, os órgãos policiais do Estado, a gente não pode mais alegar, como anteriormente, que a gente não tinha condições bélicas, de repente, de enfrentar os marginais. O que a gente tem visto, na realidade, é um esboço, um desespero do que ainda se sobra de armamento. As apreensões feitas pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil nos últimos anos têm sido um número muito grande, é um número realmente expressivo. E, aos poucos, a gente vai retomando essa questão do território, como o próprio Secretário de Segurança já falou, como o meu comando também fala conosco nas reuniões. A gente tem tirado esse território deles e, sem o território, eles não têm como utilizar esse armamento e a gente está aprendendo. Então, a gente acredita que, em algum momento, isso vai melhorar, até porque a entrada também de armamento tem diminuído bastante. A gente tem observado armamentos muito antigos. Então, a gente acredita num futuro melhor. Eu acredito e espero que a sociedade também acredite. Todos nós acreditamos, comandante. Todos nós acreditamos e queremos passar essa confiabilidade, essa credibilidade, essa certeza de que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, sem fazer aqui média, porque eu não faço média com ninguém, na hora que eu tiver que criticar a Polícia Militar, eu vou criticar, na hora que eu tiver que elogiar, eu, Fábio Barreto, eu vou criticar, porque eu não tenho nada com ninguém, eu estou aqui por conta própria do meu profissionalismo, então eu não tenho, como se diz na gíria, rabo preso com ninguém. O que eu quero, sim, é que a Polícia Militar seja cada vez mais um órgão de competência e confiabilidade e credibilidade para a população e é isso que nós queremos e no seu depoimento, comandante, eu percebo isso às claras, como também eu percebo no comando geral, através do Coronel Eri Ribeiro, eu percebo também através do Francisco Caldas, enfim, dessa turma toda que está lá no auge da Polícia Militar, no comando da Polícia Militar, então é isso que a gente quer, essa polícia cada vez mais paciente, cada vez mais certa, cada vez mais operacional e dando essa confiabilidade que a população tanto precisa, né, comandante? Não, com certeza e sem esquecer também que a nossa questão com a Polícia Civil que tem nos apoiado bastante, precisamos dar no 9º Batalhão que eu posso falar, a nossa união com os delegados, são quatro delegacias, é fantástico a nossa integração, é fantástica e a gente tem observado que os resultados são de benécia para a sociedade, é o que eu sempre digo, as Polícias Unidas, elas têm um foco, qual é o foco? É a própria sociedade, então a gente tem conquistado muita coisa com isso, o nosso sucesso depende de todos se integrando para a gente poder chegar a um resultado melhor, inclusive com a imprensa, como um amigo falou que não tem rabo preso, a gente conhece um amigo, sabe que dá sua idoneidade e aí o que a gente espera, que a imprensa noticie a verdade sempre e é o que tem sido feito e é muito bom, é gratificante saber que essa verdade, hoje, em geral, nos beneficia, ou seja, a gente está trabalhando de forma decente, de forma correta e é isso que todos nós esperamos. Comandante, só para a gente finalizar aqui, como o senhor orienta os seus policiais? Porque a gente sabe que o traficante, até voltando à questão das crianças, muito traficante, covardemente, usa a criança e coloca a criança na linha de tiro para prejudicar o trabalho da polícia, e tem muito traficante que, às vezes, dá tiro em morador para botar na conta da polícia. Isso é uma verdade clara. Como é que o senhor orienta os seus policiais diante dessa questão tão difícil, tão delicada e tão problemática, comandante? Simples. Voltando àquela palavra técnica, policial, ele tem que ter o alvo, a visão dele. Então, pressupõe-se com relação a isso de que ele já olhou para o alvo, ele sabe quais são os seus riscos, sabe que tem alguém de bem que não pode ser ferido e atuar no momento certo, sem precipitação. Essa é uma obrigação nossa, a gente tem que trabalhar sim. A gente não quer perder nossos filhos, então a gente tem que trabalhar dessa forma, e dessa forma, minimizando esses riscos, a gente vai obter o sucesso. Comandante Paulo Roberto, do Batalhão de Irajá, muito obrigado pela sua entrevista, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelos seus resultados, um abraço a todos os seus policiais, obrigado pela sua participação. Olha, eu vou lhe falar aqui, comandante, muito rapidamente, só para a gente finalizar mesmo, o espaço é seu, é do seu comando, é da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, sempre que precisar, as portas desse programa estão abertas para o senhor e para a Polícia Militar. Comandante, uma ótima tarde. Igualmente, igualmente, o 9º Batalhão de Rocha Miranda à disposição da sociedade de todos nós. Muito obrigado. Batalhão de Rocha Miranda, obrigado, um abraço para o senhor. Muito obrigado. Olha, daqui a pouquinho... a gente finaliza o senhor. E aí, a gente finaliza o senhor.